Olá, gostaria de o convidar para um evento online gratuito com o tema Linguagem Corporal em Produção de Vídeos Online. Este evento vai decorrer com o Alexandre Monteiro, que é especialista nesta área, em Linguagem Corporal, e assim, numa conversa informal, onde pode participar connosco em direto e colocar questões, vamos abordar este tema, como é que pode produzir vídeos para a internet ou para outros fins, para outros meios, como é que deve comunicar com linguagem não verbal, quais são os erros mais frequentes e quais são as boas práticas. Por isso, junte-se à nossa conversa, pode acompanhar o nosso canal de YouTube Martim Digital 360 ou no site vascomagos.com ou então seguindo o link que está no vídeo para nos poder acompanhar ou em direto ou então na gravação. Contamos com a sua presença.